Saulo foi buscar o gado e encontrou uma parte do canavial amassada, em forma de círculo. O local é cercado, ninguém viu nada de estranho na noite anterior. O que poderia ter feito aquilo? Pode ter sido vento, alguma coisa assim? Mas vento não tem jeito não, porque se fosse o vento tinha derrubado ao redor, tinha derrubado as goiabas, né? Parece que foi alguma coisa de cima que veio e pousou, não parece? Ou seria um disco voador? Ué, às vezes, quem sabe, né? Pode ser assim, né? Este é apenas mais um caso em passatempo. O município ganhou nos últimos anos fama nacional por causa dos objetos voadores não identificados. Segundo estudiosos, foram registradas mais de 20 aparições de extraterrestres. E isso sem falar das aparições de outros objetos não identificados. Existem centenas de casos de aparição de naves. São luzes e, propriamente, né, tem casos que as pessoas viram as naves mesmo. Esta não é a primeira vez que se registra algo assim na região. As fotos são de 1987. No meio do canavial, há um círculo, como se algo tivesse descido ali. Mas por que as montanhas e vales de passatempo atraem tanto o interesse dos ETs? É justamente isso que esse ufólogo tenta descobrir. Antônio Faleiro é um dos mais conhecidos estudiosos do assunto no país. Já lançou livros e vídeos sobre o tema. Cosmonic apresenta, óbvios no folclore brasileiro. Antônio Faleiro. A ufologia hoje é muito bem difundida no mundo e tal, mas é um grupo pequeno, ainda que acredita nisso. Porque a maioria do povo não acredita em vida em outros planetas. O problema é isso. O dia que uma tecnologia da Terra conseguir ir a outro planeta e descobrir vida, aí vai mudar tudo. Ou então que eles resolverem abrirem aqui, para nós aqui. Por enquanto é só a visita, mas não quer contato. A 33 quilômetros de passatempo está o município de Cláudio. Numa estrada rural de acesso à cidade, o mototaxista disse ter visto luzes no céu. De Cláudio para Formiga, são mais 80 quilômetros. Lá, a aparição de OVNIs virou notícia nos jornais. Isso sem falar do famoso ET de Varginha, cidade que não fica muito longe dali. Antônio Faleiro, que já foi consultor das Forças Armadas. Para esse tipo de assunto, vai mais adiante. Diz que muitos registros folclóricos, seculares, nada mais são do que OVNIs. Por volta do ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, quem acreditaria em ETs? Mas será que seres de outros planetas estão mesmo entre nós? Pelo menos no cinema, sim. E também nos vídeos que circulam na internet. Este veio do Haiti. Quando você for entrar fundo na ufologia, vai mexer com muita coisa, né? E você sabe, o povo não aceita. A maioria discorda desses fatos, né? As pessoas acreditam em muita coisa, entendeu? Tem muita crença, muita coisa. Acho que é ter... Acho que não, é ter não. Qualquer outra coisa, menos é ter. Só acredito vendo, né? Por que Deus faria só nós, né? Com tantos planetas, com tantas possibilidades de outros seres? Então é preferível a gente ficar somente como um fólogo, né? De gabinete. Tesa, recebida. Tesa, recebida. Tesa, recebida. Tesa, recebida. És besliva. Tesa, Snap,leben. Tesa, Farm. Tesa, levanta mepa. Legenda Adriana Zanotto